Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vanna Crochet, me chamo Vanessa e hoje eu vim fazer com vocês um suplamo americano, na verdade vocês estão olhando aí na tela vocês vão falar o S, esse aí já tem aqui no canal da Vanna, então eu vim fazer com vocês na verdade um pedido de vocês, tá? Que foi diminuir esse tamanho aqui pra ele ficar pra 38 cm então eu trouxe ele aqui, vou fazer com vocês hoje no barbante, tá? 85% porque eu sei também que tem muita crocheteira que gosta de trabalhar com barbante, né? Por ser um preço mais acessível e também por já ter esse material no ateliê, então eu vou confeccionar ele no barbante hoje com vocês e esse aqui ficou um tamanho que vocês pediram aí de 38 cm, esse aqui foi feito no fio 100% algodão tá? Lá na minha videoaula eu passo todos os detalhes do fio que eu utilizei nesse trabalho aqui então eu vou deixar linkado também a videoaula na descrição do vídeo aí pra quem quiser fazer ele nesse tamanho esse aqui ficou com 43 cm, então muita gente comentou que achou grande, né? e dando sugestões aí pra fazer um fio mais fino, pra poder ele ficar um pouco menor e eu falei, não tem necessidade, é só a gente diminuir a receita e passei ele, fiz a receita menor pra ajudar vocês aí, pra facilitar, né? Pra vocês, né? até pra quem já é artesã que trabalha vendendo crochê, empreendendo, fica mais fácil com a receita, tá bom? então no final do vídeo eu vou passar pra vocês quanto que eu gastei de cada material, né? cada cor desse material, vocês vão ver que é super econômico, tá? vai valer muito a pena trabalhar com esse modelo aqui nesse tamanho e também vou deixar pra vocês a indicação das etiquetas que eu utilizo nos meus trabalhos, tá bom? vai ficar aqui embaixo, é da Etiquetas Art Laser Underline Oficial, tá bom? então pra você que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não conhece o meu canal eu te convido a se inscrever, conhecer, né? primeiro, inscreva-se se você gostar, tá bom? quem já é a minha seguidora, né? quem já é a minha inscrita aqui, que acompanha meus trabalhos meu inscrito também, né? e gosta dos meus trabalhos, eu te peço aquele joinha pra incentivar eu a trazer mais conteúdos e o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, é legal, que vocês gostaram e vai entregar pra mais pessoas gente, desculpa a minha voz essa época de inverno porque nessa época de inverno eu sempre fico com muita alergia respiratória, tá? sempre que entra outono, inverno, eu sempre tenho essa voz aí nos meus vídeos já, tá gente? Então me desculpem mesmo e também quem participa de grupos aí, quiser compartilhar esse vídeo eu também ficarei imensamente grata pelo compartilhamento se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo pra mim tá? Porque aí eu tô sempre olhando, né? se for uma dúvida assim, que possa ajudar mais pessoas eu já vou correr, vou responder porque tem muita gente que entra aqui nos vídeos somente pra ver se alguém já comentou, né? a dúvida que ela também teve e assim, quando você responde, você ajuda mais pessoas também tá bom? e se você quiser fazer esse trabalho quiser me marcar compartilhar comigo lá no meu Instagram eu vou deixar passando aqui na tela o meu Instagram e também vou deixar na descrição do vídeo, tá? então vamos lá para o nosso passo a passo vou passar a lista de materiais pra vocês agulilinha na mão e bora começar a nossa videoaula então pra lista de materiais eu vou utilizar o fio Eco Brasil número 6 essa cor aqui é amarelo forte tá? e vou utilizar também o Eco Brasil número 6 essa cor aqui é o café vou utilizar também uma agulha de crochê número 3,5mm uma agulha de tapeceiro número 14 cola jeans para os arremates e também tesoura para cortes pessoal, antes de eu iniciar eu vou deixar aquele recado importante que eu deixo sempre no início dos vídeos que é se você for iniciante e estiver achando o passo a passo um pouco mais rápido que você não consegue acompanhar existe uma opção aqui no YouTube de velocidade no celular tem os três pontinhos no canto superior direito e no computador é uma florzinha que tem embaixo do vídeo uma engrenagenzinha onde você clica ali de configurações e vai abrir pra você a opção de velocidade então você pode abaixar tanto diminuir a velocidade caso você seja uma crocheteira um crocheteiro mais experiente você pode também acelerar as partes que você já sabe fazer tá ok? então eu vou iniciar fazendo um anel mágico o anel mágico eu faço da seguinte maneira eu coloco aqui o início do fio na palma da minha mão pego aqui esses dois dedos e dou um giro cruzo aqui embaixo e passo ele aqui por cima tá? desse primeiro fio seguro com esses outros dois dedos eu venho com a agulha aqui no fio de trás vou pegar o fio eu pego o fio e trago ele aqui pela frente passo aqui por baixo passo aqui por baixo pego o fio trago e vou fazer aqui um ponto baixo desse jeito passo nessas duas alças agora eu tiro do dedo e faço uma correntinha então eu já fiz aqui um falso ponto alto ok? pego o fio puxo aqui vou fazer agora uma correntinha laço o fio e vou fazer um ponto alto e uma correntinha laço o fio faço mais um ponto alto e uma correntinha eu vou fazer no total 12 pontos altos com 12 correntinhas tá? vou puxar aqui mais um pouquinho o fio só pra diminuir um pouquinho então já fiz três faço mais nove quatro cinco seis sete oito oito nove dez onze e doze com uma correntinha pra terminar pega essa ponta de fio aqui passa aqui pra frente e puxo, tá? vou puxar bem até fechar o nosso anel mágico puxa com cuidado porque o barbante costuma arrebentar pronto, já fechei bem e agora eu fecho aqui com um ponto baixíssimo na correntinha de cima tem um ponto baixo e a correntinha aqui atravessa a correntinha pego o fio e trago faço um ponto baixíssimo pra fechar essa primeira carreira ok? bem, depois que eu fechei aqui com um ponto baixíssimo agora eu vou vir aqui nesse nesse meio aqui vou vir nessa correntinha pegando somente a alça de trás da correntinha pego o fio trago passo aqui fazendo outro ponto baixíssimo coloco a agulha aqui no meio tá? pego o fio e o lado de trás trago pra frente e passo aqui nessas duas alças fazendo assim um ponto baixo e uma correntinha pra começar o primeiro falso ponto alto dessa segunda carreira ok? laço o fio e faço mais dois pontos altos aqui dentro um e dois 36 pontos altos ok? agora eu vou vir aqui no próximo ponto pegando a alcinha de trás desse ponto coloco a agulha puxo o fio passo aqui direto fazendo ponto baixíssimo venho pela frente desse mesmo ponto coloco a agulha pegando agora as duas alças do ponto pego o fio trago pra frente e faço o que? ponto baixo e correntinha pra subir o primeiro falso ponto alto dessa terceira carreira tá? vou fazer duas correntinhas de separação vou pular um ponto de base venho no próximo ponto e faço um ponto alto e do lado vou fazer outro ponto alto no ponto do lado vão ficar assim dois pontinhos um do ladinho do outro duas correntinhas de separação pulo um ponto de base e venho no próximo e faço um ponto alto e no do lado mais um ponto alto tá? a gente vai fazer bloquinhos com dois pontos altos duas correntinhas acabei de fazer pulo um ponto e venho no próximo e faço mais dois pontos altos duas correntinhas e pulo um ponto de base e faz no próximo mais dois pontos altos tá? assim eu vou fazer por toda a carreira no final a gente vai ter um total de doze bloquinhos desse aqui com dois pontos tá? sendo que esse aqui a gente começou somente com um ponto então a gente vai fechar o segundo aqui já e fechar o ponto baixíssimo pra fechar a carreira tá ok? então faço de vocês e a gente já se encontra aqui depois que eu fiz essas duas correntinhas eu deixei aqui o último ponto pra fazer junto com vocês tá? pra poder mostrar pra vocês aonde que eu coloco porque aqui a gente faz um fechamento com um ponto baixíssimo né? então eu pego aqui ó nessa correntinha do ponto baixíssimo tá? coloco a agulha puxo trago e faço aqui o ponto alto nessa correntinha agora eu venho e fecho aqui fecho a carreira na correntinha aqui de cima do falso ponto alto atravesso a agulha trago e faço ponto baixíssimo pra grudar um ponto no outro desse jeito ó vamos começar agora a próxima carreira aqui ficou um total de 12 né? conforme eu falei com vocês a próxima carreira eu vou começar pegando aqui ó na alcinha da próxima correntinha na alcinha de trás pego o fio e trago faço ponto baixíssimo venho pela frente do ponto por esse espaço né? pego o fio trago e faço ponto baixo e correntinha pra virar aqui o primeiro falso ponto alto da quarta carreira laço o fio e vou fazer mais um ponto alto aqui nesse espaço laço o fio e vou fazer um ponto alto em cima desse ponto alto laço o fio e vou fazer dois pontos altos em cima desse último ponto alto aqui tá? então a gente vai fazer um aumento ó são dois pontos altos no mesmo ponto de base tá bom? então total aqui ó dessa sequência entre esse quadrado e esses dois pontos são cinco pontos altos ok? laço o fio venho no próximo espaço faço mais dois pontos altos no espaço laço o fio faço um ponto alto em cima desse ponto alto laço o fio faço dois pontos altos juntos nesse último ponto alto então mais cinco pontos altos aqui tá? então a sequência vai ser essa a gente vai fazer cinco pontos altos em cada bloquinho desses tá? um ponto alto em cima de ponto alto e dois pontos altos nesse último ponto alto aqui dois pontos altos juntos tá? total dessa carreira da quarta carreira 60 pontos altos tá? quarta carreira 60 pontos altos já nos encontramos aqui cheguei aqui no finalzinho vou fazer aqui o último trabalhar nesse último ponto aqueles dois pontos altos juntos laço o fio venho aqui ó no espacinho onde eu fiz o ponto baixíssimo pra fechar na alcinha né? e faço dois pontos altos aqui nesse lugar tá? vai ficar assim agora eu venho no ponto no falso ponto alto da frente na correntinha atravessa a correntinha pego o fio e fecho aqui ponto baixíssimo prontinho vamos para a próxima carreira quinta carreira venho aqui no ponto da frente pegando a alça puxo o fio e faço ponto baixíssimo pra começar venho pela frente do ponto atravesso o mesmo ponto pego o fio faço ponto baixo e correntinha pra fazer o falso ponto alto dessa quinta carreira e agora vou fazer duas correntinhas de separação laço o fio pulo um ponto de base venho no próximo e faço um ponto alto laço o fio venho no próximo e faço mais um ponto alto tá? vamos repetir essa sequência aqui ó dos quadradinhos aqui tá? duas correntinhas de separação pulo pulo um ponto alto venho no próximo e faço dois pontos altos um do ladinho do outro duas correntinhas pulo um ponto de base venho no próximo faço um ponto alto e faço um ponto alto e assim eu vou fazer por toda a carreira tá? então aqui se a gente tinha sessenta pontos aqui a gente vai ficar com vinte bloquinhos desse tá bom? porque eu vou utilizar três pontos de cada né? seis é sessenta dividido por três dá vinte então vinte bloquinhos desse aqui tá bom? façam toda a carreira e a gente termina aqui o último ponto pra agarrar ele né? no ponto inicial tá? já voltamos prontinho voltei aqui fiz as últimas duas correntinhas lacei o fio e agora eu venho aqui no espacinho onde eu fiz o ponto baixíssimo coloco a agulha pego o fio e trago ponto alto né? venho aqui na correntinha de cima do falso ponto alto atravesso a agulha aqui coloco aqui puxo o fio lá de trás fazendo assim o ponto baixíssimo pra fechar os dois pontos juntos né? os dois pontos altos aqui ficaram juntinhos agora venho aqui na próxima correntinha ó pegando só a alcinha da correntinha puxo o fio e trago faço ponto baixíssimo venho pela frente do espaço pego o fio faço ponto baixo e correntinha pra começar agora a sexta carreira sexta carreira e vamos agora começar fazendo mais um ponto alto aqui tá? nesse espaço nesse próximo ponto a gente vai fazer um ponto alto nessa carreira a gente vai fazer a mesma sequência que a gente fez nessa daqui de pontos altos cheios tá? fazendo aumentos no segundo ponto nesse segundo ponto aqui dessa duplinha tá? sendo que se eu fizesse toda a carreira cheia como eu fiz no outro passo a passo do maior ele vai ficar com 100 pontos nessa na próxima carreira vai ficar com 100 pontos no final tá? só que como eu vou fazer ele menor então eu fiz um ajuste tá? vou fazer quatro pontos altos a menos então essa próxima carreira vai ficar com 96 pontos e como é que eu vou fazer esse ajuste eu vou fazer um ponto alto somente nesse aqui tá? por quatro vezes tá? então eu vou vir aqui fazer o primeiro ajuste ó vai ficar dois pontos altos no quadradinho e um ponto em cada ponto desse de base ok? uma vez agora vou fazer quatro com o aumento então fiz dois pontos altos todos eles vai ter dois pontos altos no espaço tá? e um ponto alto em cima do primeiro ponto alto todos eles todos iguais vai ser dois pontos altos no espaço e um ponto alto em cima do primeiro ponto alto a diferença é que no próximo eu vou fazer por quatro vezes um aumento com dois pontos altos nesse último ponto tá? então eu faço aqui no próximo o segundo fiz o primeiro agora eu faço o segundo aqui com dois no próximo também um aqui e aqui com dois um e dois no próximo também tá? aqui eu faço dois no espaço um em cima do primeiro e o segundo com dois vai ficar um total de quatro ó tá? vai ficar assim ó um, dois, três, quatro tá? e como a gente vai repetir agora a sequência então o próximo vai ser com um então eu faço aqui dois um no primeiro e um no segundo tá bom? vou repetir tudo novamente agora eu vou fazer mais mais quatro com dois esse, esse, esse e esse quatro e esse vai ser com um tá bom? então vai ser a sequência vai ser um com um e quatro com dois um com um quatro com dois tá? porque que é assim e não faço direto todos os quatro primeiro e depois termino tudo com dois pra não ficar deformado o nosso redondo perfeito, tá? o nosso redondo aqui, pra ele não ficar deformado ficar um lado achatado e outro lado mais redondinho tá ok? então no crochê a gente faz isso pra ajustar e ele ficar bem redondinho não deformando assim a nossa peça tá? façam aí o de vocês total no final 96 pontos não esqueçam tá? e já voltamos aqui pessoal cheguei aqui no final dessa carreira o seu trabalho deve ficar assim um pouquinho embabadado tá? mas é normal não tem problema nenhum daqui a pouco ele vai se ajustar porque a gente fez bastante aumento nessa carreira então agora a gente vai fechar aqui depois desses 96 pontos a gente vai fechar aqui na correntinha do falso ponto alto coloco aqui a agulha puxo o fio lá atrás trago pra frente ponto baixíssimo fechei a carreira agora eu venho no próximo ponto pegando a alcinha de trás pego o fio passo ponto baixíssimo venho pela frente do mesmo ponto pego o fio trago faço ponto baixo e correntinha pra subir o falso ponto alto vou fazer duas correntinhas e vou pular agora agora e vou pular agora dois pontos de base tá? não mais um agora com dois já pular um, dois vem no terceiro e vai fazer um ponto alto e no próximo um ponto alto vamos repetir essa sequência aqui de furinhos de quadradinhos só que agora pulando dois pontos de base tá? duas correntinhas pulo dois pontos de base vem no terceiro faço ponto alto e ponto alto duas correntinhas pulo dois pontos ponto alto e ponto alto tá? então fica um ponto alto do ladinho do outro vou seguir aqui por toda a carreira no final dessa carreira a gente vai ter vinte e quatro bloquinhos desse com dois pontos altos tá? nessa foram vinte e essa próxima vinte e quatro então façam aí toda a carreira e já voltamos pessoal voltei aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou essa última essa última carreira que a gente fez tá? o meu aqui ele embabadou e depois ele deu uma emborcada ó primeiro ele embabadou na carreira anterior e agora ele deu uma emborcadinha tá? fechando ó nessa carreira tá? então eu vou eu vou assentando ele né? vou ajustando ele aqui ó tá? o fio e aqui eu já fiz o último ponto vou fechar ele com ponto baixíssimo no na correntinha do falso ponto alto pego aqui a correntinha pego o fio faço ponto baixíssimo pra fechar esses dois pontos aqui vou vir aqui no próximo ó coloco a agulha aqui somente na alça da correntinha pego o fio faço ponto baixíssimo agora eu venho pela frente pego o fio trago faço ponto baixo correntinha pra começar o falso ponto alto dessa carreira laço o fio aqui eu vou fazer mais um ponto pra ficar dois pontos né? igual a gente fez nas carreiras anteriores aqui no próximo sempre vai ser um ponto e no último agora eu vou fazer vou repetir aquela sequência de aumentos em todos esses últimos aqui fazendo dois pontos altos juntos tá? desse jeito venho no próximo espaço faço dois pontos altos no próximo no primeiro ponto um ponto alto no segundo faço dois pontos altos juntos tá? aqui ó pra fazer o aumento nessa carreira eu vou precisar de 120 pontos tá? no total pra gente poder fazer o bico é pra quem for aumentar ele ou diminuir mais ainda eu faço esses ajustes é de acordo com o bico tá? esse bico ele usa esse bico aqui ele usa 10 pontos equivalente a 10 pontos pra gente poder fazer desde o início do bico até aqui o final tá? eu preciso de 10 pontos nessa sequência então eu vou fazer 120 pontos que vai dar pra fazer 12 12 pétalas dessa daqui ó tá? então assim sempre de 10 em 10 pra poder fechar o bico então vamos lá eu vou fazer aqui a sequência de 5 pontos sendo 2 dentro do espaço 1 em cima desse ponto e 2 no último ponto esse aqui não vai ter ajuste tá? essa carreira ela vai ser toda igual pra facilitar a vida da gente então coloca aqui ó 1 e no próximo 2 ok? então é só dar sequência aí não tem alteração 5 pontos em cada bloquinho desse aqui de quadradinhos tá? vamos fazer a carreira inteira e a gente se encontra aqui chegamos aqui no final dessa carreira com 120 pontos altos tá? agora a gente vai fechar já dei uma ajeitada aqui ó já tá bem retinho meu trabalho aqui ó tá? eu acho acredito que o de vocês acredito que o de vocês também então a gente vai seguir aqui fechando com ponto baixíssimo pegando a correntinha aqui do falso ponto alto atravesso fecho aqui ponto baixíssimo vou vir aqui no próximo ponto da frente pego aqui o fio faço ponto baixíssimo venho no mesmo ponto ponto pela frente pego o fio trago faço ponto baixo correntinho tá? pra começar essa última carreira que a gente vai fazer de marrom vou fazer uma correntinha de separação laço o fio pulo um ponto de base venho no próximo ponto e faço um ponto alto uma correntinha de separação pulo um ponto de base venho no próximo e faço um ponto alto uma correntinha de separação vou fazendo assim um ponto alto uma correntinha de separação por toda essa carreira tá? pulando um ponto de base uma correntinha pulo um ponto de base um ponto alto uma correntinha pulo um ponto de base um ponto alto tá? vai ficar assim essa gradinha aqui ó não vai ter aumento nenhum tá? a gente vai fazer ponto sobre ponto né? literalmente vamos fazer ponto baixo e essa correntinha que vale ao próximo ponto que a gente vai pular tá? só fazer aí toda essa carreira e nos encontramos aqui pessoal voltei aqui nessa última carreira é pela lógica como a gente não fez aumento ela dá essa levantadinha tá? essa emborcada aqui mas não se preocupem que vai assentar já já tá? então agora a gente finalizou aqui o último ponto alto última correntinha e último ponto de espaço agora é só fechar e vamos cortar o fio porque a gente vai trocar a cor deixa aí um pedacinho grande tá? pra arrematar com tranquilidade pego aqui minha agulha de tapeceiro puxo aqui direto coloco na agulha vou vir aqui ó aqui tem um ponto baixo a correntinha e a outra correntinha né então a gente vem na segunda correntinha e atravessa assim ó a correntinha pegando as duas alcinhas dela puxo o fio vem na última correntinha atravessa pra baixo e agora a gente vem na correntinha do falso ponto alto ó pegando atravessando eu atravesso aqui essa alcinha de trás e a do meio aqui pra ficar mais firme tá bom? puxo pronto não puxo muito não pra não ficar feio tá? e vou descer aqui no ponto e eu vou descer pra cá vou descendo vou colocar aqui embaixo e no final eu vou fazer um arrematezinho né amarrar, colar essas coisas prontinho puxei aqui pra não ficar repuxando tá? e minha base e minha base tá pronta agora a gente vai iniciar a parte amarela do trabalho eu vou iniciar fazendo um falso ponto alto também então eu dou dois giros aqui você pode dar dois giros pode começar direto lá no ponto né deixa aqui uma ponta um pouquinho maior vem aqui qualquer ponto desse coloco a agulha puxo o fio trago laço e passo uma e duas tá? vou desfazer esse nó aqui ó essa laçada aqui ó e vou fazer uma correntinha aqui em cima tá? pra fazer o falso ponto alto agora eu vou fazer duas correntinhas laço o fio e venho aqui no próximo ponto faço um ponto alto tá? duas correntinhas venho no próximo ponto coloco o fio puxo faço um ponto alto duas correntinhas laço o fio venho aqui no próximo ponto alto faço um ponto alto duas correntinhas no ponto alto faço outro ponto alto em cima duas correntinhas no ponto alto faço outro ponto alto então a gente vai fazer assim toda essa volta tá? um ponto alto em cima de cada ponto alto desse e fazendo duas correntinhas agora de separação tá? pra poder fazer o aumento e não ficar emborcando mais ainda duas correntinhas ok? só seguir aí por toda a carreira ela já vai começar a melhorar aqui a ficar mais retinha tá? e nos encontramos aqui pessoal voltei aqui terminei já essa carreira e fiz as últimas duas correntinhas agora a gente vai fechar na correntinha em cima do ponto baixo né? atravessamos aqui essa correntinha pego o fio trago e fecho ponto baixíssimo agora eu vou correr essa primeira correntinha eu atravesso ela no meio tá? não pego só a alcinha de trás não atravesso no meio pego o fio trago faço ponto baixíssimo venho na próxima atravessando no meio pego o fio passo ponto baixíssimo venho pela frente do ponto pego o fio trago faço um ponto baixo tá? agora eu vou fazer cinco correntinhas uma duas três quatro cinco vou pular esse ponto aqui alto e vou vir no outro ponto alto coloco a agulha atravessando esse ponto e faço um ponto baixo faço três correntinhas venho nesse próximo ponto e faço um ponto baixo três correntinhas no próximo ponto um ponto baixo mais uma vez três correntinhas no próximo ponto um ponto baixo agora eu vou repetir a sequência tá? essa sequência aqui cada sequência dessa vai ser uma pétala do do girassol tá? então a gente vai fazer cinco correntinhas dois três quatro cinco pula um ponto de base vem no próximo ponto baixo uma duas três correntinhas vem um no próximo ponto ponto baixo uma duas três correntinhas próximo ponto ponto baixo uma duas três correntinhas próximo ponto um ponto baixo então esse primeiro aqui que é maior é com cinco correntinhas pula um ponto no meio ele fica abertinho aqui no meio depois vem fazendo uma em cima de cada um então faz três correntinhas com três ok? agora é só repetir a gente vai fazer uma com cinco agora vamos pular um ponto de base prende na próxima três correntinhas prende três correntinhas prende ponto baixo três correntinhas prende ponto baixo tá? então aqui a gente fez duas pétalas agora eu vou fazer mais dez né? são doze no total tá? então vamos dar a volta todinha e a gente se encontra aqui pessoal voltei aqui né? no final dessa carreira e deixei esse último ponto aqui pra gente trabalhar essa última correntinha pra gente fazer juntos tá? por quê? porque aqui vai ter uma alteração eu não vou fechar aqui com três correntinhas e ponto é ponto baixíssimo não tá? eu vou fazer uma correntinha vou laçar o fio e vou vir aqui nesse ponto nesse ponto baixo aqui inicial vou atravessar ele vou atravessar o ponto aqui ó vou pegar o fio e vou fazer um meio ponto alto tá? porque é aquele assim ó que você pega o fio e passa direto nas três correntinhas de uma vez só desse jeito tá? por que que eu vou fazer isso? porque eu vou voltar aqui porque eu vou voltar aqui ó nesse meio com a agulha pego o fio trago laço passo nessas duas alças fazendo assim o primeiro ponto baixo fazendo assim o primeiro ponto baixo dessa carreira dessa próxima carreira tá? agora eu vou laçar o fio e nessa alça maior eu vou colocar quatro pontos altos um dois três três e quatro duas correntinhas e repito quatro pontos altos um dois três e quatro tá? ficou assim ó quatro duas correntinhas e quatro pontos altos venho aqui nessa nessa alça aqui de correntinhas e faço um ponto baixo pra fechar tá? a gente iniciou com um ponto baixo aqui quatro quatro pontos altos volto até aqui então depois de uma correntinha eu laço o fio e venho nesse ponto nesse primeiro ponto alto ponto baixo aqui nesse primeiro ponto baixo e vou atravessar ele por cima assim ó pego aqui na parte de cima pegando essa lateral vai ficar assim ó os dois fios de lateral pego o fio trago e vou fazer o meio ponto alto que é aquele que passa aqui ó o fio pelas três alças de uma vez tá? desse jeito ó ok? agora eu volto aqui nesse meio pego o fio aqui de trás trago pra frente vão ficar duas alças na minha agulha laço e faço um ponto baixo pra começar já essa próxima carreira tá? agora eu laço o fio venho aqui nessa alça de correntinha vou fazer quatro pontos altos um dois três e quatro quatro pontos altos duas correntinhas laço o fio venho aqui e faço mais quatro pontos altos dois três e quatro e agora nessa alça de correntinha aqui do lado eu vou fazer um ponto baixo tá? então ficou aqui ó um ponto baixo que foi que eu comecei né um ponto baixo aqui que eu comecei quatro pontos altos duas correntinhas quatro pontos altos e fecho com ponto baixo faço agora três correntinhas nessa próxima alça eu faço um ponto baixo faço três correntinhas nessa próxima alça eu faço um ponto baixo e agora aqui já vem a alça grande né que a gente trabalhou os pontos altos então eu já venho direto laço o fio e faço aqui quatro pontos altos aqui dentro dois três quatro duas correntinhas e mais quatro pontos altos um dois três e quatro e aqui nessa correntinha do lado já venho e faço um ponto baixo para terminar tá ok? tá ficando assim ó desse jeito tá? agora vamos repetir três correntinhas se prendo aqui com um ponto baixo três correntinhas prendo aqui com um ponto baixo três aí chegou aqui ó essa alça maior laço o fio venho direto e faço quatro quatro pontos altos dois três quatro duas correntinhas e mais quatro pontos altos um dois três e quatro e fecho aqui com um ponto baixo tá? e agora é só fazer as três correntinhas prende ponto baixo três correntinhas prende ponto baixo começa tudo de novo com quatro pontos altos duas correntinhas quatro pontos altos e prende com o ponto baixo tá bom? vamos fazendo assim por toda a volta e já nos encontramos aqui pessoal cheguei aqui no final dessa carreira agora a gente vai fechar aqui aquela última correntinha que a gente faz diferente igual da volta anterior vou fazer somente uma correntinha laço o fio venho aqui nesse primeiro ponto baixo que eu que eu fiz essa carreira né esse primeiro ponto baixo que eu fiz depois da carreira atravesso ele assim de cima pra baixo pegando essas duas alcinhas aqui do ponto jogo lá pra trás pego o fio e trago e vou laçar o fio fazendo um ponto meio ponto alto tá? meio ponto alto desse jeito agora eu venho aqui no centro né pego o fio lá atrás trago pra frente e inicio já fazendo um ponto baixo ok? laço o fio venho aqui no primeiro ponto alto e vou trabalhar um ponto alto em cima dele venho no segundo ponto e trabalho mais um ponto alto no terceiro ponto um ponto alto no quarto ponto um ponto alto e aqui nesse espaço nesse meio eu vou trabalhar dois pontos altos dois pontos altos duas correntinhas laço o fio e faço mais dois pontos altos dois pontos altos agora eu venho aqui nessa lateral e vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto alto desse de base igual eu trabalhei na primeira lateral mais um quatro total de seis pontos altos tá? ó na sequência seis pontos altos duas correntinhas e agora sim laçar o fio eu venho direto nessa alça e já faço aqui um ponto baixo desse jeito faço três correntinhas venho aqui nessa próxima alça e faço um ponto baixo agora já vamos iniciar tudo novamente né? venho aqui laço o fio e faço quatro pontos altos um em cima de cada um três e quatro dois nesse meio um e dois duas correntinhas laço o fio e faço mais dois pontos altos pra gente começar a lateral essa lateral aqui né? então faço mais um e dois laço o fio faço aqui um ponto alto em cima de cada ponto alto desse de base dois três quatro sem fazer sem laçar ponto baixo aqui nessa alcinha pra prender ponto baixo três correntinhas nessa alça ponto baixo e acabou começamos tudo novamente 6 pontos altos duas correntinhas e 6 pontos altos na outra lateral e tá ficando assim ó ok? então é só terminar aí essa toda essa carreira nessa mesma maneira bem facinho né? e a gente se encontra aqui pessoal cheguei aqui no final dessa carreira vou fazer aqui aquele aquela última correntinha aquela última alça de de correntinhas tá? com uma correntinha somente laço o fio venho aqui no primeiro ponto baixo atravesso ele de cima pra baixo pegando essas duas alcinhas tá? da lateral jogo a agulha lá pra trás puxo o fio laço e passo os três nas três laçadas desse jeito agora eu vou voltar aqui no centro pego e faço o último ponto baixo baixo tá? da próxima carreira agora eu volto aqui no centro pego o fio e faço um ponto baixo laço o fio venho aqui na lateral e vou fazer um ponto alto laço o fio laço o fio venho aqui e faço mais um ponto alto outro ponto alto isolado outro ponto alto ponto alto ponto alto vai ser uma sequência de pontos altos igual a gente fez na volta anterior o último e vamos fazer dois pontos altos aqui dentro desse espaço de correntinhas tá? então faço dois e agora você pode fazer um picô com três correntinhas que é o tradicional eu vou fazer somente com duas tá? vou fazer uma duas correntinhas venho aqui na lateral do ponto atravesso a agulha pego o fio e faço um ponto baixo tá? esse aqui é o ponto picô porém o meu eu fiz com duas correntinhas laço o fio faz mais dois pontos altos aqui dentro e agora eu vou fazer a sequência de pontos altos nessa lateral ok? então é ponto alto em cima de ponto alto é só fazer assim ó essa sequência tá? pontos altos isolados não tem aumento venho aqui até o último ponto alto tá ficando assim ó essa pétala venho aqui direto nesse espaço de correntinhas e faço o ponto baixo pra finalizar e ficar igual esse lado aqui ó que a gente iniciou tá? então aqui nessa lateral vai ter um total de um, dois, três, quatro cinco, seis, sete oito pontos altos ok? a gente começa com quatro depois passa seis e depois passa a ser oito tá? se você quiser se você quiser o picô um pouquinho maior é só fazer com três correntinhas tá? laço o fio e começo tudo novamente vou fazer uma sequência aqui de pontos altos nessa lateral dois pontos altos lá naquele espaço de correntinhas ó um e dois vou fazer duas correntinhas volto aqui nessa lateral pegando assim ó pego o fio e faço ponto baixo laço e venho aqui faço mais dois pontos altos dentro desse espaço e a sequência de pontos altos não esqueçam desse ponto alto que fica aqui né principalmente quem é iniciante porque ele fica mais apertadinho vocês podem acabar esquecendo e pulando esse ponto aqui tá? então peguem ele aqui ó que ele fica bem escondidinho porque quando você faz o ponto alto ó meio que ele some aqui aí você não esqueça dele tá? é só conferir se deu oito pontos na lateral nessa lateral então gente é só isso ó bem simples bem fácil quando chegar aqui depois desse último ponto é só vir fechar com o ponto baixo ok? então olha como é que tá ficando ele pétala tá? essa é a última carreira a gente vai trabalhar assim por toda a volta e a gente vai se encontrar aqui pra eu fazer o arremate mostrar a peça pronta tá? que tem iniciantes aqui no canal então se você já é crocheteira experiente você já pode estar passando pro final pra pegar aqui a pesagem né que eu vou passar pra vocês e a medida e o valor que eu vou sugerir também caso você queira saber quanto é o preço que eu vendo tá? e se basear também pra fazer o cálculo do seu eu vou deixar no final então bora lá vamos fazer toda essa carreira e a gente já se encontra aqui então eu cheguei aqui no final dessa carreira agora a gente vai cortar o fio fiz aqui o último ponto ó fiz todos os fiz aqui a lateral com os oito pontos altos agora eu vou cortar o fio venho aqui puxo direto coloco na agulha de tapeceiro venho aqui ó tem o primeiro ponto baixo né aqui ó aqui tem o primeiro ponto baixo e aqui vem o primeiro ponto alto vou no primeiro ponto alto coloco a agulha da frente pra trás e aqui de cima pra baixo ó nesse sentido do ponto tá? e agora eu vou vir aqui por trás pegando o ponto baixo ó agora eu venho aqui pegando esse ponto baixo aqui desse jeito atravesso ele lá pra trás dou uma puxadinha só pra ajustar aqui o arremate agora eu venho e vou correr o fio aqui por baixo vou mostrar pra vocês como é que eu faço o arremate do fio né do barbante eu vou passar aqui por baixo desses pontos altos quando chegar aqui mais na pontinha ó vou passando né quando ele tiver aqui na pontinha já ó eu vou sair aqui né no final não é uma uma perninha antes ó uma alcinha de ponto antes tá vou sair aqui se você quiser deixar assim pode tá só que eu particularmente não gosto eu prefiro amarrar e colar tá porque as peças normalmente são pra venda então eu quero deixar algo mais seguro mas se você quiser fazer pra uso se você tiver fazendo peças pra seu uso não tem necessidade tá eu venho aqui ó atravesso a agulha aqui por baixo desse ponto ó aqui por baixo do ponto dá pra ver aí atravesso assim eu dividi nela em duas partes ó duas partes agora eu vou amarrar eu já amarro e colo tá ó vou dar uma primeira laçada cuidado na hora de puxar e não vir repuxando a peça aqui tá tem que ser essa primeira laçada tem que ser bem bem devagar pra não repuxar a peça agora eu venho e dou um pinguinho de cola e dou um outro nó aqui em cima vou dar dois pegando a cola assim aí eu já posso puxar melhor tá com mais força vem corta bem rentinho ó e agora eu puxo aqui essa alça e tampo ó o nó vou tampar o nó com essas alcinhas aqui do ponto baixo como tá sujinho de cola aí é só dar uma apertadinha aqui que ele vai agarrar e vai tampar o nó que você fez beleza as outras as outras pontas serão da mesma maneira tá então só você puxar aqui embaixo dos pontos altos ó vou fazer mais uma aqui rapidinho ó vou vir mais um pouquinho pra cá até aqui né que eu terminei aqui ó eu terminei aqui e aí eu vim correndo o fio pra cá eu não arremato logo no lugar onde eu termino não porque eu tenho esse medo também de desamarrar o ponto e perder a peça toda né desmanchar divido aqui o fio em dois duas partes pego o fio aqui ó aqui de baixo pego um fio qualquer aqui embaixo só pra eu atravessar ficar um pra cada lado joga um pinguinho de cola e amarra duas vezes ou três né duas o nó fica mais discreto corto rente aqui e agora eu puxo aqui ó o fio por cima pra colar pra colar aqui na cola pra tampar o nó tá vou só terminar agora de arrematar essas duas outras pontas e já volto pra passar as informações desse modelo então pessoal voltei aqui pra mostrar pra vocês a peça pronta coloquei aqui um prato um prato raso pra vocês verem o tamanho que fica ó dá pra ver aqui perfeitamente o bico de acabamento né se você colocar um prato você vai ver bem ele ainda dá pra colocar também os talheres né ó ele acomoda bem os talheres aqui nas laterais tá vou passar aí pra vocês as medidas que ele ficou ele ficou com eu gastei né no centro dele nesse centro marrom eu gastei 47 gramas do barbante e gastei nessa parte amarela 80 gramas do barbante tá e no total ele ficou pesando 127 gramas então é bem econômico né gente em relação ao preço sugerido eu vou cobrar nessa peça 35 reais tá no barbante no caso 35 reais por ser barbante e também deixar pra vocês aquela aquela observação que todo artesã tem que fazer seu cálculo tá porque essa questão de cálculo ela é muito pessoal porque tem várias né vários custos variáveis aí que entram por exemplo o custo de material pra mim vai ser um pra você pode ser outro a questão da hora trabalhada também cada artesã tem a sua seu preço né de hora trabalhada eu tenho um vídeo onde eu explico todos esses detalhezinhos né inclusive eu faço o cálculo na tela e deixo aí pra vocês pra facilitar o cálculo de vocês eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição desse vídeo tá ele vai tá como calcular o preço das suas peças de crochê tá então clica aí no link dá uma assistida lá pra esclarecer melhor pra vocês eu faço meu cálculo todos eles eu faço da mesma maneira tá eu utilizo três pilares que são preço de material custo de material custo de hora trabalhada e uma margem de lucro tá que essa margem de lucro eu coloco como se fosse para reinvestir no meu ateliê comprar linhas diferentes linhas novas comprar agulhas novas né porque sempre tem uma novidade aí no mercado então eu uso dessa dessa margem de lucro como eu sou produtora de conteúdo também né criadora de conteúdo eu também utilizo pra melhorar minhas imagens pra comprar equipamentos essas coisas né então pra mim essa margem de lucro no meu cálculo serve para isso tá por exemplo se você for trabalhar com o fio de algodão nele já não pode ser mais esse valor tá bom porque o fio de algodão já é um preço já é um custo mais alto né então tem que toda vez que vocês forem colocar preço de peça preço na peça utilize esses três pilares que vai dar certo pra vocês tá também tem a questão que quando aumenta os preços né quando aumenta os preços a gente também tem que estar tem que estar recalculando aí novamente os preços tá bom aí nesse custo também vocês vão colocar as etiquetas não pode esquecer né etiquetas as embalagens e se você não for trabalhar com casco trabalhar com plástico saquinhos tudo isso tem que ser incluído aí no custo de material tá e também as etiquetas né que eu tô falando pra vocês essas etiquetas aqui né essa daqui é de acrílico tá aí eu tô vendo aqui o tamanho isso vai ficar legal tô testando fazendo foto pra ver se vai ficar legal né e essa daqui também é de acrílico só que é um outro formato tá e é outra fonte também ó a escrita dela tá diferente tá vendo então você pode tem várias opções gente de você escolher o tamanho o material a fonte o que tá escrito na o que vem escrito dentro da esqueta tem a rede social tem o meu nome tem minha rede social então é assim uma infinidade de opções que vocês podem tá entrando em contato lá com a Art Laser oficial né vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o contato deles o WhatsApp dele o link né do WhatsApp deles e também o da Elo 7 onde você pode já comprar direto lá tem uma variedade de opções pra vocês de cores diferentes né porque aqui ó eles trabalham deixa eu mostrar pra vocês ó eles trabalham com várias cores tem color ó tem rosa tem tem esse esse material aqui também ó que é couro tá então entrem lá no site deles pra vocês poderem ver lá as opções e ver qual qual mais se encaixa né com o teu trabalho tá tem etiquetas pra roupa também de tecido tá bom pra vestuário né quem trabalha com vestuário tá ok gente então era só isso que eu vim terminar aqui o vídeo pra falar com vocês então pra quem já curtiu já compartilhou já se inscreveu já comentou nesse vídeo também meu muito obrigada tá assim vocês me incentivam demais quando vocês participam aqui do meu canal deixam um comentário um joinha qualquer coisa aqui e também quando vocês entram em contato comigo nas minhas redes sociais pra falar o quanto vocês gostaram do trabalho que vocês conseguiram produzir a peça conseguiram reproduzir a peça né e compartilham comigo a peça eu fico assim imensamente feliz gente quando eu vejo que vocês conseguiram fazer tá significa que pra mim deu certo né o passo a passo que eu gravei pra vocês com tanto carinho tá bom então muito obrigado por ter assistido aqui até o final e até um próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.